Eis que diante de ti, coloquei uma porta aberta e a porta que eu abro, ninguém, ninguém fecha. Levanta a tua mão e adora, e adora. Mas eu vou oferecer um sino pra você, irmão. O nome do Piauí, para vocês. Eis que diante de ti, coloquei uma porta aberta e a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu sou teu Deus, o teu refúgio. Deus poderoso. Eu tenho as meus céus como o Tigo. Glória a Deus. Eu venho da firma, da firma, da curma, da curma, de ti. Não, não prevalecerá. Eu venho pela minha palavra. Eu sou meu Deus, eu sou Jeová, você desce. Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. É Deus. Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. Eu sou meu Deus. Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas que eu aderir uma vez, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus. Mas que eu aderir uma vez, eu sou meu Deus. Eu preciso te dar um abraço. Eu estou na minha casa e o seu mês, foi outro abraço, eu também. e seu sentimento também Obrigado.